Na década de 30, um ônibus estilo jardineira que circulava no estado de Segipe recebeu o nome de Marinette. Hoje, esse ônibus antigo se transformou em um verdadeiro arraiar sobre rodas, proporcionando uma experiência única aos seus passageiros. Vamos lá na quadrinha, todo mundo fala. Ô! Vamos pra palminha. Vamos pra palminha. Vamos pra palminha. Os turistas que aproveitam essa atração ficam encantados com a magia da Marinette do Forró. Bom demais, e quando eu estiver viva, estou aqui no bolo. A senhora é daqui de Aracaju? Eu sou alagoana, mas moro aqui em Aracaju. Muito tempo. É a primeira vez na Marinette? É, a primeira vez. Por incrível que pareça. Demais. Acho que é bom ver de novo. Eu amei, porque é uma festa que é maravilhosa. Eu gosto muito de forró, de São João, milho, tudo. E essa união é maravilhosa, é bom demais. Quebra pra lá, quebra pra cá. Estou amando o nosso pessoal, o motorista, os dançarinos, né? Muito lindo. Estou encantada. Primeira vez que estou vindo aqui, né? A animação marca o trajeto da Marinette do Forró e passa pelos principais pontos turísticos de Aracaju, transportando seus passageiros ao som do tradicional forró pé de serra. A Marinette do Forró é a atração pra gente aqui do Chica Chave, entende? Porque é um ponto obrigatório, por ser da prefeitura, então. Pra gente, é muito importante a Marinette do Forró, porque é onde traz os turistas pra conhecer nossos trabalhos. A Marinette do Forró já é uma tradição sergipana e seu Dominguinhos da Marinette não recebeu esse apelido à toa. Ele dirige a Marinette do Forró há 16 anos. É uma satisfação imensa dirigir esse ônibus, porque é só trazer alegria, né? Pros Aracajuano, pros turistas, a gente sempre sai parando nos pontos turísticos pra trazer alegria pro povo. É bom demais. E para manter o equilíbrio, dançando durante todo o percurso, a quadrilheira Cris Line garante que a alegria é fundamental. Dançar na Marinette do Forró é você ser muito carismática, ter uma energia lá em cima, e botar o povo pra dançar o forró aqui na terra do Sergipe, que é o país do forró. Esse casal de turistas da Bahia também aproveitou o embalo do forró dentro da Marinette sem perder o equilíbrio. A primeira vez na Marinette. Amei, amei. Irmãos, estamos adorando. Voltaremos outras vezes, por fé em Deus. Aqui no Aracajuano não é a primeira vez, não, mas na Marinette sim. A Marinette é a primeira. Sendo uma experiência, né? Muito boa. A diversão aqui é demais. Show! Com certeza. Sem dúvida, no próximo ano estarei aqui. A Marinette do Forró é isso. Três horas de diversão, gente animada e muito forró. A Marinette do Forró é isso.